Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic. É isso aí meus camaradinha, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar e hoje voltamos às raízes. Então finalmente estou gravando aqui do estúdio Honda Fit de televisão, eu ia falar de podcast mas me fugiu o podcast, aí vai de televisão mesmo que quando você ouve falar estúdio geralmente é de televisão né, na verdade não né, enfim, mas estamos gravando de volta do Honda Fit, então você pode ouvir aí os barulhos característicos do Honda Fit, eu sei que você estava com saudade, mas queria falar que o Kwid que eu peguei fazia mais barulho do que meu carro, meu carro tem 20 anos de idade, o Kwid tinha 2 mil quilômetros rodado, o que o Kwid tinha rodado a vida inteira, o meu carro ele roda em duas semanas fazendo show de graça por aí. Então respeita a história do Fit, tá aqui, peguei ele, ele ainda não está totalmente livre daquela vibraçãozinha sabe, que eu falava que ele fazia uma massaginha, acabei de ver aqui, que ainda está tremendo essa merda, troquei coxinhos, caralho, nem sabia que ia coxinha no carro, troquei coxinha umas porra toda aqui e essa desgraça ainda está vibrando, mas é bom que ainda faz uma massaginha, mas está bem menos viu, realmente, agora eu peguei uma subida ali, nossa pareceu outro carro, bem mais gostosinho de andar agora o Fit, mas também eu gastei o dinheiro de 3 Celdas nessa merda, então, mas enfim, não posso falar essa merda não, porque ele é sentimental, então, ó, carrinho, você está muito bom viu, adoro você, vou ficar com você mais uns 10 anos, tá bom, só vou trocar você quando eu tiver dinheiro para te doar e comprar outro carro sem precisar do seu dinheiro e aí você vai servir um propósito maior, quem sabe uma instituição que cuida de prostitutas aposentadas, será que existe isso? Tem a Casa dos Artistas, não tem a Casa dos Artistas que é para artistas aposentados? Será que tem a Casa da Puta? Eu acho que se não tem, está aí uma pauta que as prostitutas deviam levantar, porque a prostituta, ela, ninguém fala isso, mas a prostituta tal qual o atleta profissional, ela tem uma carreira curta e tal qual o atleta profissional, ela não paga INSS, então ninguém fala o que acontece com as puta véia, entendeu? Ninguém fala, porque tem umas puta véia, mas na verdade as puta véia é nós xingando uma véia de puta, mas essa puta não é véia. E tem umas puta véia também, que se fala caralho que véia, nossa é uma puta véia, mas uma prostituta idosa? Ninguém fala o que acontece com essas prostitutas? Então tá aí ó, minha campanha quando eu for candidato vai ser isso aí, a gente vai criar uma, como se fosse uma previdência social pra puta e aí vai ser pago, as despesas vai ser pago pelas puta nativa, não nativa que nasceram aqui, as puta na ativa, então as mina vai ter que pagar uma taxa que vai ser tipo INSS mesmo, pode até chamar INSS, só que é Instituto Nacional de Salvar Sua Irmã. Ai, 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 viu? Pra que que eu faço isso? Eu não sei, eu deixo, às vezes eu deixo levar. Sabe isso pra eu deixar levar? Hoje eu fui fazer piada e eu fico ofendendo os outros e aí o Gilbert falou, mano, você não se controla, né? E eu falei, Gilbert, me deixa, eu percebi que eu gosto de ofender as pessoas, então eu vou continuar ofendendo, não vou frear mais, a ofensa vem, eu deixo ela sair, porque hoje eu ouvi o áudio, as pessoas gostaram que eu xinguei, então quando as pessoas gostam, meu amigo, agora eu não sei se o, queria até fazer um parênteses aqui, pedir desculpa, porque quando você, ó, tô pisando em ovos aqui, mas o Guilherme Júnior, ele me lembrou o Kenan, do Kenan Kel, e aí pode ser que isso seja confundido com racismo, porque os dois são negros ou pretos, né? Que não pode mais falar negro ou não pode falar preto, eu não sei qual dos dois, porque dependendo do lugar eu fico um pouco receoso de falar, mas geralmente quando você compara só porque os dois são negros, não, tipo assim, você falar, você tá querendo dizer que igual falar que japonês é tudo igual, sabe? Mas é que ele é meio gordinho, cabelinho assim, estiloso, ele realmente parecia o Kenan Kel, e aí eu falei isso lá, sabe? Porque ele tinha interagido com o tiozinho que queria comer o cu dele lá, né? Aí eu fui interagir com o tiozinho, eu falei assim, ah, o tiozinho quer comer o Kenan Kel, só tô zoando ele, só porque ele queria comer o Kenan Kel, e aí eu não sei, depois esqueci de falar pra ele, às vezes ele ficou puto, né? Porque pode ser confundido com racismo, mas não é nesse caso, porque não é só porque o fato deles dois são negros, é porque até os trejeitos dele assim me lembrou o Kenan e Kel, acho que o Kenan, o Kel é o magrelo lá, né? Eu não sei, não sei também porque eu tô falando isso, mas talvez eu tenha ofendido, e eu esqueci também de pedir desculpa pra véia, eu fui falar com a véia, aí tinha uma véia que era de, ela, eu falei assim, alguém que já foi pra Portugal? Aí a véia falou que tinha ido, aí eu falei, você sofreu xenofobia lá? Ela falou, não, aí eu falei que a senhora tem cara de portuguesa, eu tenho até bigode, e também não tem pra que falar, mas foi engraçado, aí eu já falei, já falei, desculpa, desculpa, senhora, então eu falo, me arrependo e peço desculpa na hora, e aí depois eu vejo que eu não me arrependi tanto assim, mas na hora, fica engraçado eu pedir desculpa depois, e aí nessa, eu peguei, se eu tivesse até entregado com uma confiança maior, essa piada eu podia até postar, porque eu não pensei em nada disso, nada, 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 zero, tem coisa que ainda você pensa, puta, eu vou falar sobre isso, e você não fala, mas o que que acontece? Vou contar pra vocês, a piada que eu tô falando da Europa, eu falo que se os franceses tivessem invadido o Brasil, a gente ia estar todo mundo nesse calor de cachecol, três dias sem tomar banho, e ainda cheiroso, cheirando perfume francês, e não jequiti do Celso Portioli, então essa é a piada, só que na hora, eu lembrei, na hora que eu tava falando isso, eu lembrei cheiroso, cheirando perfume francês, não, aí eu lembrei que o Bolsonaro lançou um perfume, eu vi a notícia, e aí eu falei assim, não cheirando perfume do Bolsonaro, aí de um dia aí todo mundo rico, branco, que já foi pra Europa, ninguém achou engraçado eu falar do perfume do Bolsonaro, quando eu falei do Lula, todo mundo bateu o pau, mas quando eu falei Bolsonaro, né, aí eu peguei e falei assim, cheirando perfume do Bolsonaro, aí ficou meio assim, aí eu falei, eu preciso fazer uma piada aqui, não dá pra me deixar esse clima, aí eu falei assim, vocês viram que lançou o perfume do Bolsonaro? e aí eu falei assim, mano, aí meu cérebro falou, mano, essa hora, você já assistiu, é, puta, aquele filme muito bom, que tem o, os sentimentos na cabeça da pessoa, sabe, que tem a raiva, aí a raiva, é, tem a preguiça, a preguiça na tristeza, aí a, aí a raiva que, que foge, enfim, tem uma, uma, um filme muito legal, ok, que mostra, tipo, o sentimento na cabeça da pessoa, e aí quando acontece alguma coisa, ele fica desesperado tentando saber o que fazer, e meu cérebro ficou assim, porque, mano, isso é em questão de segundos, eu acabei de falar, e aí ficou um clima, eu falei, cara, eu preciso fazer piada sobre o perfume do Bolsonaro, aí o, 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 meu cérebro falou pra, pra outra região, é, responsável, falou, vocês pensaram em alguma piada? Os caras, não, esse idiota falou isso do nada, eu não sabia que ele ia falar isso, quem foi que mandou isso? Aí nessa hora devia ter um estagiário lá, falou, aham, o que aconteceu? Não deu certo, o Bolsonaro falou, não, não tinha piada nenhuma, ele só falou, vocês viram, é, a gente vai baixar aqui que tem polícia, e aí polícia, eles não gostam de podcast, já tá, estão aqui já com armas em punhos, querendo me boicotar, porque eu tô falando do Bolsonaro, isso aí já, 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 já se espalhou que eu tô falando do Bolsonaro e os polícias estão aqui, polícia tá aqui, é, estão em, com arma em riste, mas enfim, passei dos homens, passei dos homens, dos tiras, e, e passei batido, né, com Honda Fit, sabe como é, né, ninguém para, e aí, enfim, vamos voltar ao assunto, o que eu tava falando, ah, aí começou essa, essa correria no meu cérebro, os caras falaram, e agora, e agora, manda aí alguma piada, aí, mano, o cara lá do fundo tirou e falou assim, fala que, é, não faz sentido, é, criar perfume de um cara que anda com a bolsa de bosta pendurada, e aí, se eu tivesse feito essa entonação aqui, tivesse, é, 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 frisado o bosta, teria sido uma piada melhor, tipo, ela, ela entrou, mesmo, mesmo, no improviso, o cérebro falou assim, é, eu ouvi o áudio, e aí, eles falaram assim, é, realmente, passou no teste, mas não foi com louvor não, viu, se você tivesse, aí, eu, eu vi agora, eu falei, mano, se eu tivesse feito com entonação essa piada, eu podia até postar ela, que é uma piada de notícia, uma piada, é, é, curta, e que faz sentido, e tá recente, e que faz sentido, né, realmente, será que o perfume de um cara que anda com a bosta pendurada, não deve ter o melhor cheiro do mundo, olha aí, agora eu até completei, então, talvez, eu até faça aqui, e robe, entendeu, e aí, eu vou começar do começo, vou falar inteiro pra vocês, olha só, isso aqui é, é, é a magia da internet, eu corto o corte, corto o corte, corto o corte, corte o corte, corte o corte, corte o corte, camelo, bicicleta, aí, acústico, aí, então, eu corto o, um pedaço desse podcast, posto um rios, e parece que foi natural eu pensando, entendeu, mas agora, vou começar agora, vocês viram que o Bolsonaro, não, peraí, vamos de novo, vocês viram que lançaram o perfume do Bolsonaro, que ideia, mano, os caras fizeram o perfume de um cara que tem uma bosta, não, peraí, vamos de novo, vocês viram que lançou um perfume do Bolsonaro, mano, que ideia dos caras fazerem o perfume de um cara que tem uma bolsa de bosta pendurada, ele não deve cheirar muito bem, é, não sei, acho que não vou fazer isso não, mas, é, desculpa aí, muito obrigado por vocês terem participado aqui do, dessa, dessa, dessa etapa, é, mas, enfim, voltando ao assunto, eu hoje me senti presente, então, voltei, consegui achar a minha voz cômica de novo, e foi bom, então, dei umas ofendidas, dei umas ofendidas, mas ouvi o áudio, e, e, não, não prejudicou o show, é, então, fui pra lá, fui pra cá, voltei, ofendi também um cara lá do, 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 do Mirim, essa, eu dei até uma perdida, porque, mano, o cara do nada pegou e gritou, Sazon, falei, mano, que Sazon, que você tá falando de Sazon, tá sem, tá sem, tempero aí na sua batata, ele falou, não, é pizza, eu falei, você quer Sazon na pizza, que merda é essa, da onde que você é, ele falou, do Mirim, aí eu me, sai bem, eu falei assim, do Mirim, eu falei assim, é, eu vou voltar aqui pro Secap, aí as pessoas entenderam que é um, um, um bairro, é, não, mano, isso, isso, é, eu, eu, não perdi a plateia, porque, por sorte, porque a galera tinha me comprado, mas eu fui bem cuzão hoje, porque eu falei assim pra, eu falei, alguém que a gente foi pra Portugal, a mulher me levantou meio com vergonha, aí eu falei, moça, não tem a vergonha não, você tem que se orgulhar das suas conquistas, da onde você é, ela falou, Secap, aí eu falei, nossa, você tem que se orgulhar muito, e aí as pessoas deu risada, porque o Secap não é um bairro bom, ela tinha ido, aí eu falei, é, quando você foi? Ela falou, eu fui duas vezes, eu falei, agora a senhora tá se gabando também, aí o pessoal deu risada, eu falei assim, a senhora já foi pro Japão? Eu já fui, já foi pro Havaí? Eu já fui, então chupa Secap, falei assim, aí as pessoas deram risada também, mas eu fui bem cuzão nessa, né, podia ter perdido, mas não, a galera gostou, ela também deu risada, a velha do bigode, que inclusive tinha um leve buço, não chega a ser um bigode, mas sabe quando tem um buço? Buço é o nome que se dá, bigode feminino, tá bom? O que eu tava falando mesmo? Ah, então, eu resgatei a minha voz cômica, então, eu tava com gosto amargo da derrota de Bragança Paulista, que inclusive, eu até conversei isso com o André Otávio, inclusive tem um podcast muito bom, chama André Otávio Podcast, tô atrasado nos episódios, se você gosta das minhas viagens aqui, vai lá, ouvi o André Otávio Podcast, tá bom? Ele fala também sobre comédia, sobre a vida, sobre a existência humana, e a melhor parte do podcast dele é os comentários, porque eu sempre deixo um comentário completamente aleatório, avulso, e que vai saindo, sabe quando você clica na, tem uma coisa assim, ah, eu gosto de, e aí fala, deixa o corretor completar, parece que é isso, mas é meu cérebro que digita, não é o corretor do meu cérebro, eu começo assim, uma vez eu, e aí vai, aí o Pan, já, já, uma vez eu já fiz tudo que você imaginar, eu já fiz lá nos comentários, é, até falo que um dia eu vou escrever um livro, só com os comentários, vou compilar todos os comentários que eu fiz nos podcasts do André, e vou escrever um livro, é, só com essas, essas crônicas, e porque realmente tem umas muito boas, tem umas que é ruim, mas tem umas que é muito boa, e, e pra escrever livro também não precisa ser bom, né, já viram, já liram o livro do Karnal? Só tem fala difícil, e, não, tô brincando, vou falar mal do Karnal, tá ligado? Podia ter falado de qualquer outro, né, mas eu gosto dessa crônica do Karnal, é, o que eu tava falando, inclusive é o livro que eu tô lendo agora, eu, 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 me enjoei do outro que eu tava lendo, tô lendo agora o, como que é o nome? Esqueci, mas é do Karnal, aquele careca, é, o que que eu tava falando mesmo? Não, eu falei que eu achei a, a voz, é, é isso, porque eu tava com a, o gosto, o gosto amargo da derrota, tava na minha, na minha, na minha, no meu palatar, eu queria, queria falar difícil igual o Karnal agora, então estava no meu palatar, o gosto amargo da derrota sombria, e aí hoje eu senti o doce licor da vitória no palco, porque foi, foi bom o show, eu ouvi o áudio, ah, é isso que eu ia falar, eu lembrei agora, porque eu tava conversando com o André, lembrei, lembrei, vamos voltar aqui, eu tava conversando com o André Otávio hoje, é, que eu fui assistir o vídeo de Bragança, que eu não queria assistir, falei, mano, não quero reviver isso, ah, eu falei, quer saber, vamos assistir pra gente nunca mais fazer isso, e aí eu assisti, e a sensação que eu tava lá no dia, ela era maior, o amargo era pior no dia do que foi realmente, consegue entender? Eu me vendo, não tava tão ruim assim, mas na minha cabeça tava horrível, então o show, inclusive o final, não, não foi, de jeito algum foi um show bom, de jeito algum, preciso ter também, ser mancó, e saber quando é ruim, e foi ruim, mas o final, no meio deu uma caída muito grande, e no final, meio que deu uma voltada assim, não chegou a ser bom, mas, é, não foi de todo mal, então acontece isso, né, então é bom, mesmo quando você faz show ruim, é difícil, eu sei que é difícil, eu, às vezes eu, eu, como que tá assistindo, ou ouvir um áudio quando eu vou muito mal, porque é, é ruim, faz mal pra você, mas, de certa forma, também faz bem, porque o que não te mata, te fortalece, quem disse isso? Vou deixar na cabeça de vocês, imaginar o que eu pensei, que eu não, não tenho coragem de repetir aqui, mas imagina aí, me manda nos comentários, o que que você acha que eu pensei, quando eu falei assim, o que não mata, te fortalece, o que que vem na minha cabeça, eu não vou, eu não vou nem dar dica, porque realmente foi muito errado isso que eu pensei, é, e é isso, né, acho que temos um episódio aí, muito obrigado por você ter ouvido, desculpa, é, qualquer coisa, tá bom, voltamos aí com tudo agora, com o Honda Fit de volta, as ativas, é, quinta-feira, hoje é terça, né, terça dia 19, talvez, é, acho que é, dia 19 de março, ou 18, acho que é 19, dia 19 de março, e dia 21, quinta-feira, eu tenho o show de novo, vou lá pra Interlagos, também não sei pra que que eu, eu, eu me meto nessas, nessas confusões aí, sei que eu vou fazer um show em Interlagos, mano, Interlagos é longe, hein, nossa senhora, e, mas eu vou lá, né, vou lá fazer um showzinho, e, então, na quinta, tem um, um, um episódio pra nós aí, fechou? É nóis, nada de armas, use camisinha e volte no próximo, valeu!